Música Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó E tamo junto! Música Salve, pessoal, tudo bem? Vídeozinho aqui mostrando pra vocês como fazer a montaria nova do update, tá? A montaria do 3im Pui Pui aí, tudo bem? Então, Pedro, como que eu faço a minha montaria? O que que eu preciso pra fazer ela? Basicamente, eu preciso de dois itens, tá, rapaziada? Esses dois itens que a gente tá na BP aqui, ó. A Windy Up K e a Windy Up Loco, 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 Loco A Windy Up K, a gente consegue bem fácil ela, é só vir aqui no norte, tá bom? Você vai pular nesse TP aqui, esperar o dragãozinho parar em algum desses escames, se ele parar no do meio, no roxo, você ganhou a Q, se ele parar nos outros, F. Tudo bom? Parou no roxo, é a Q, que é a primeira parte que a gente precisa. Vou deixar um videozinho aí, mostrando como eu peguei a Q aqui, beleza? e pega a chave Opa, ganhei a chave Viu? Ganhei a chave Vira aí, pessoal, como a gente pegou a primeira parte da montaria Agora a segunda parte, pessoal, a gente pega na questline nova, tá? Na quest nova do Time Travel lá Tudo bem? Aqui, ó 25 anos de tibia, Time Travel é o nome da quest Então, a gente precisa... Precisa fazer essa quest no meio dela Tem um baú que você abre e ganha o Windy Loco Eu vou mostrar um videozinho aí Então, pessoal, ó É... Eu vou deixar aqui na descrição o link da quest de como chega aqui Que é a questline do aniversário Mas chegando aqui nessa parte da questline, você abre e você consegue pegar A segunda parte que a gente precisa pra montaria, beleza? Que é o quê? Que é o Windy Up Loco Bom, pra você que tá vendo aí o videozinho da montaria É... Você precisa fazer a questline até você chegar nessa parte aqui de ZAL Pra você abrir aqui o baúzinho e pegar a segunda parte da montaria Beleza? Prontinho, vocês viram aí Eu pegando as duas partes Feito isso, pegou as duas partes da montaria É bem simples, rapaziada Que é, você pegou aqui a chavinha Que dá pra ver claramente que aquela chavinha de dar corda Pegou, deu corda na locomotiva Olha lá, ó Congratulation, Ativement Engine Driver Então, pra quem gosta de Ativement Eu não ligo pra Ativement Pra mim, estranho Não faz diferença nenhuma Mas eu respeito a rapaziada que gosta E tamo junto, rapaziada que gosta aí Pegamos aqui a locomotiva Vamos acelerar aqui Piuí, piuí Trenzinho da alegria Tá ligado, maluco? Tá boladão o Red School ali Ó O trenzinho é bonitinho Ele tá parecendo o trenzinho da alegria da minha cidade Esse trenzinho que... Que fica passando Que tem o fofão e tal Tá vendo? Soltando o bombinha e tal Aqui tá bonitão Ó lá, piuí, piuí Tá ligado? Vrum Muito bonita a montaria Gostei dela, bem legal O movimento que o pé faz aqui Acompanha com os negocinhos Ela é bem proporcional Muito show Gostei pra caramba, tá pessoal? Ó lá, piuí Tch 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 Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo Tamo junto, rapaziada Deixa o like no canal Me segue lá na buia.live Barra vd underline Pedro Quer saber mais coisas do conteúdo do Update de aniversário Prota que a gente já sabe tudo Tchauzinho aí E até a próxima Tchauzinho aí Tchauzinho aí Tchauzinho aí